E aí pessoal, aqui é o Vicente Martella e eu faço o Greg de Todo Mundo Odeia o Cris. Vou mostrar pra vocês um por trás das câmeras da série aqui no Stage 8 da Paramount Studios. E mostrar algumas coisas que vocês não veem normalmente quando assistem a série. E é a sua incrível chance de ganhar seu swag bag da série. Tem essas assinaturas do WebPiloto, esses DVDs e também um Tour VIP de Todo Mundo Odeia o Cris. Prestem bem atenção, eu vejo vocês no final do vídeo. Vamos começar com o set da nova escola da série, ela se chama Tatayla Haig. Esse aqui é o vestiário, o vestiário masculino, a gente usa muito ele. As cenas de futebol ou de qualquer tipo de esporte são filmadas aqui. Agora eu vou levar vocês pra sala de aula. E aí pessoal, o que vocês estão aprontando? A gente pode ver? Pô cara, a gente tá gravando agora, desculpa, mas isso aqui é trabalho. Tá vendo isso aqui? Vem aqui, são os troféus. Tudo isso é de 1979, eu ganhei eles com atletismo, salto com vara e foi muito incrível, cara. Deveriam ter ido, eu tenho até um vídeo lá de um dos campeonatos, mas eles são falsos, faz parte do cenário. Você pode estar se perguntando aí na sua casa, como assim Vicente, qual a melhor parte de ser um ator? Do que você mais gosta? Você gosta dos vestuários ou você gosta de conhecer novas estrelas ou algo do tipo? Não, não é isso, claro que tudo isso aí é ótimo, mas está bem aqui, aqui é a melhor parte. A mesa artesanal, torradas frescas. Eu não preciso ir pra um restaurante pra comer torradas frescas, é a minha comida favorita. É muito gostosa, eu como todo dia. Eu e o Tyler geralmente fazemos nossas cenas juntos, então... Praticamente toda cena que eu apareço, ele está comigo. Estamos com quatro temporadas agora, a gente se diverte muito. Nossa, bem louco. Uau. Eu me diverti muito. Bem aqui a gente tem a cantina da escola Tyler da série. Mas aí você se pergunta, Vicente, isso é um trabalho fácil, não precisa de muito esforço pra fazer o set? Mas olha isso aqui, olha isso. Aqui está a mágica, o Bob está movendo a parede. O cara mais forte que eu já conheci movendo uma parede sozinho ainda. Pessoas como o Bob fazem tudo isso ser possível. Da biblioteca para a mesa artesanal para a sala de troféus, a gente fica por aqui comigo em Todo Mundo Adeu Cris. E aí galera, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para o YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões pra gente. Valeu! Dublagem Cortes Até a próxima! E aí